Ô meu mano, o título de hoje é um pouco perigoso, tá ligado? Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso. Alguma vez você já acordou com sangue no olho? Me... É uma cena um pouco bizarra, né? Mas vamos que vamos... Mano, vamos ao seguinte na nossa lista dos salves aqui, ó. Sasuke, quando ele era ainda mais rebelde, mais jovem, pra quem entende de Naruto, ele era um rapaz revoltado e um pouco cruel. Não sei porque eu falei desse assunto, mas acho que era por causa do sangue no olho e o primeiro salve é do Biel. E é isso mesmo, você sabe que o Sasuke evoluiu sem precisar de um personal trainer. Logo depois do Biel, você vê que o salve é do William e pros irmãos Steiner. Ah, pode crer. Eu não sei se eles gostam de Naruto ou se é o rap mesmo que tá na pele, mas depois deles eu vou mandar o salve direto pra Roberto Adriele. Então, muito obrigado aí, quebrado. Tamo junto na jornada. Isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo e é nóis. Uou! Difícil colocar no caixão nesse caminho. Pelo que eu tô vendo, um metro e sessenta. Acho que vai caber direitinho. Uou! 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 3, 2, 1! Isso aqui é a sessão. Você planta sua travada e vai colher o caixão. Uou! Tudo bem, é porque você é da falha. Claro que eu vou colher o caixão. Eu vou colher quatro. Separei pros emissos da batalha. Uou! 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 Sim, eu acho isso bonito. Quando eu faço o Free, a gente era muito mais feliz sem sua era de mimimi. Uou! Tu tá ligado o que o Kant elabora? Para de mimimi e me ganha fazendo sua rima na hora. Uou! Você não entendeu que na batalha eu procedo minha conduta. É mimimi pra quem não entende, pra quem não dá valor pra contar a luta. Você não entende? Uou! Por isso mesmo, que por fim, eles vão ter que ligar porque eles não tem outra escolha. O Kant não dá valor pra luta, é nessas que eu falho. Antes eu vinha de buzão, hoje eu colei de BMW. Uou! 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 Hã, 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 hã! Eu te bato, você botaram essa parada Te bato, conseguiu a impressão de esquipinas EsquEPTADA nem nada! Não vão me ser nothing fun Poupou o saberão de molho Um medo franja Pera aí, pera aí Deixe eu ajeitar minha franja Caralho Não tenho uma coisa envision dalla passada Gostei do bagulho Secuномполь só não! Se você gosta da tentativa, você vai morrer de tentar, porque o Apolo não vai deixar você ganhar o placar, oportunidade nós não pode deixar passar, a vida é como o vento e hoje faço questão de assoprar. Então você vai tirar o seu nome da lista, o Barreto rima como um bom arrepentista. Eu trouxe a vontade, eu trouxe a verdade, uns tem oportunidade, outros são oportunistas. Você falou que a depressão tentou te matar, e depois você se matou de tanto tentar, você tá certo, porque esse é o progresso, a tentativa faz frustração e a frustração gera um sucesso. Agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo, aonde eu sou cria, onde você cria, você é criado, e aqui na batalha você vai ser criado mudo. Você tá ligado o dia que você não me ouviu, pra ser pioneiro você tem que ser rei, então eu vou ser o rei mais foda que gai do estilo. Essa que é a parada, você tá ligado, que rimar agora o ano é o dia pra cacete, então cê trabalha, porque quem comeu a brincar é que vai tá comigo na mesa com o banquete. O banquete, mano, cê tá ligado, espero que sua casa esteja até na sua nasa, eu espero muito tá na mesa com o banquete, mas também espero que o banquete esteja lá em casa. Então, você tá entendendo, mano, você faz a rima apenas pra agrar o público, você fala que vai ser o melhor rei, o melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com um súdito. Uou! O que que tem? Na minha frente vai tomar um pau, fica calmo, Júlia, cê vai dar o meu banquete, o problema é que sua cabeça é um prato principal. Uou! 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 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10. Um, 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 um. Mais de três, dois, um, dois. Vou torcer mais, mas não vou perder viagem, só sucessais, tá suaviz e a cada roda mais faz homenagem. O que é que a cena acelera? Então sou Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela Tá ligado aqui no improvisado, pode ser canela, pode ser joelho O final vai ser o seu nariz quebrado Você tá ligado, não tem esperança Você é o Silva, você se acha o Spider, o amigo da vizinhança Só que eu vou te quebrar e não é na porrada Vou te quebrar na rima Você é o Anderson Silva e eu sou a Desana Eu esquivo e te chamo pra cima Ah, caralho, gordão Então vai treinando essa esquiva aqui Essa sua esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle Agora você não treme Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane Só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane Você tá com a cara do Duende Verde É, 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 é cara do Duende Verde não, meu mano Você é o idiota Eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom E tá geral Venom Você tomando a derrota Porque veio o cara que era desacreditado Te batendo como uma história de herói E agora você vai ficar pra trás Porque babatei no prado Te falta uma disciplina Vai tomar na lata Porque eu sou um herói sem capa E você é um vilão sem rima Eu não posso ser seu MC sem rima Mas vai vendo como é que você tá de capa Só que a sua capa ficou presa na turbina E eu vou falando como é que é o bagulho, meu mano Deixa só eu te dizer Você falou que é Homem-Aranha, olha seu peso, gordão Se você subir no prédio Ele cai em cima de você UUUUUUUUUUUUUUTU Eu afirmo por CD É me tentar o mais clássico e o vende mais que mexer Já você não mata de um fudido Ele é a caixa da garota e tá sempre terminado Caralho, mas entende que o chocolate, rapaz Por isso eu vou tirar o chocolate Então vamos nessa também, ó Mas eu não tenho vestígio, eu te falo que você é que meu mano não passou de um menino Ui, te mostra a tua sensação e te quebrai igual que eu te faz Eu ganho no rap e você enche o seu nariz de altivo Entende? Por isso, eu tenho certeza Você é o malão de corpo que fica dentro da caixa Eu não acho seu talento, você não entendeu um bom movimento Eu to nessa faculdade de matar MC quem me é onde eu tenho pra ficar o branco muito jeito Não, 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 não Ah, você já manda essa rica, eu to de cara igual galactos, te matando nesse bate Tô rimando na fé, eu to na sua cara igual vô vir com a MC Essa put- 26 maissance boate que é É o queixo quebrando o queixo Eu sei que ganha de mim é o seu maior desejo Mas eu sei que seu rosto é calço Não é o sonho de calço Na minha frente eu vejo o sonho de calço Você não é cacau porque tá te faltando um pedaço Só que eu tô fazendo a rima e faço freestyle em breve Vários acharam que esse sonho era fácil Eu não virei cacau mas tô dando show de freestyle Essa foi boa rapá Mas essa decorada eu te mando ir pra orar Por isso que eu não te aponto o dedo Você é o ovo de páscoa Sem chocolate faço do meu pincelho Esse barulho tá ridículo A minha decorada ganha improviso no currículo Sou mais radical que nem chão Hoje eu vou lançar um bom Tô com fome de liberal Mas é de imperilhos Radical igual nesse cor eu te quebro que nem sutilos Por isso você não é inteligente Para de murgir Você é tó de queijo uma vaca na caprinha Será que o mochila tem a venda O pior é o nosso carro é subeta Tem que ir no finalzinho do mundo Nunca existe mochila Calma a fera Soldado quando tá pra morrer Não abandono o outro na guerra Sabe por quê? Essa que é a fé É o zão do mundo E o Eteron hoje tá embaixo do meu jack Cê tá metendo louco, mano Sem maldade, pai Vem com a rima, eu tenho troco Quando que cê vai falar dos loucos? Se o Big Mike defender de você na guerra Ele volta até lá morto Música 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 Música